Encontro cortesia, despedida com o presidente Guilherme Cimeiro Autónomo, depois que ele fala, acolhia o leitano de uma maneira de extrair relações entre o Timor-Leste e o Moçambique. O Timor-Leste foi obrigado pelo apoio que o Moçambique foi lá hoje e agora, mas durante o tempo da resistência, o Moçambique sempre apoia antebordo para o Timor-Leste e a causa da independência e no momento de levarmos apoio para a liderança de Timor-Leste, que rela e ralo serviço e referente à diplomacia em Moçambique. Serrei o leitano de possibilidades para atualmente o leitano de cooperação em áreas ou inclui áreas de nação de educação e agricultura e nós aproveitamos a oportunidade de fazer a experiência com a nova estabilidade, com a nova inúcia do serviço para o bem-estar para o povo e a modestia. Música 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 Música